Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvinos. Que bom que nós podemos viver esse momento de oração. Meditação da Palavra de Deus e confiança na misericórdia do Pai. É o programa Oração Pai das Misericórdias. É o programa que tem feito um bem enorme a tantas pessoas. Temos recebido testemunhos, agradecimentos. Irmãos e irmãs, que como você, vivem intensamente esse momento de oração, de reflexão da Palavra de Deus. Esse momento de experiência do Pai das Misericórdias. Inclusive nós estamos aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Com essa oportunidade de poder abrir nosso coração a ação milagrosa da misericórdia de Deus. Gostaria também de aproveitar para apresentar a você, meu irmão, minha irmã, a capelinha do Pai das Misericórdias, que traz a foto do mosaico daqui do Santuário do Pai das Misericórdias. Há muitas pessoas que, pela graça de Deus, já tiveram a oportunidade de visitar, já tiveram a oportunidade de vir participar da Santa Missa aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Mas também sabemos de muitos irmãos e irmãs que, por vários motivos, não podem vir. E a capelinha está à disposição de todos. Entrando em contato com a Canção Nova, entrando em contato com os nossos canais comerciais, você também pode adquirir a capelinha do Pai das Misericórdias. E assim ter essa capelinha em sua casa, em seu lar, no ambiente do seu trabalho, junto a si, junto a seus familiares. Bem, nós estamos na segunda semana do Advento. Esse tempo em que a Igreja nos convida à preparação do Natal do Senhor, mas também esse tempo em que nós somos convidados a ter o nosso coração vigilante. Vigilante por quê? Jesus veio uma primeira vez em humildade para salvar a humanidade por meio de sua Páscoa de morte e ressurreição. E depois, ao subir aos céus, Ele mesmo prometeu que viria uma segunda vez para, em glória, para estabelecer céus novos e uma terra nova. E nós, portanto, com toda a Igreja, esperamos o dia glorioso do Senhor. Por isso, o tempo do Advento é um tempo litúrgico em que também nós somos convidados a viver a vigilância cristã, preparando-nos para o dia glorioso do Senhor, esse dia que só o Pai o sabe. Para nós meditarmos a Palavra de Deus, vamos tomar o Evangelho de hoje, desta quarta-feira, dia 9 de dezembro. É o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Mateus 11, de 28 a 30. Naquele tempo, tomou Jesus a Palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, acolhamos o convite que Jesus, nosso Salvador, nos faz através do Evangelho deste dia. que possamos ir a Ele com as nossas orações, que possamos ir a Ele com a nossa fé, para entregar-lhe nossas tribulações, nossos sofrimentos, nossas decepções, nossas frustrações, mas entregar também a Jesus nosso louvor, nossos sacrifícios de louvor, nossa adoração, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador. Ir a Jesus. Não sei o que você vive no dia de hoje, não sei o que você tem enfrentado em sua vida, de família, de trabalho, de compromissos comunitários, compromissos sociais, mas é importante que pela fé, nós possamos ir ao encontro de Jesus, ir ao encontro do Senhor, Ele é o nosso Salvador, porque Ele diz a cada um de nós, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, e fatigados, sob o peso dos vossos fados, e eu vos darei descanso. Olha a promessa de Jesus, olha a promessa do coração de Jesus, eu vos darei descanso. Meu irmão, minha irmã, é preciso confiar nas promessas do Senhor, é preciso se abandonar pela fé, se abandonar ao coração sagrado do Senhor, nessa espiritualidade de confiança, de entrega, nessa espiritualidade de busca, de nosso Senhor, de ida ao seu encontro, pela oração, pela fé, Jesus também diz o seguinte, Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Nessa busca de nosso Senhor, pela fé, nós também encontramos Jesus Mestre, Jesus que quer libertar-nos dos fardos, desses cansaços inúteis, pesados, que carregamos, aprendendo com Ele, uma doutrina de salvação. Irmãos e irmãs, a fé, ela também precisa ser nutrida, por meio da doutrina da salvação de Jesus Cristo. Doutrina esta, que o próprio Jesus confiou, a sua igreja, a igreja católica, una, santa, católica, apostólica, ela é guardiã, e ela é também, ela também é mestra, em ensinar, a verdade da salvação, que é a verdade de Jesus, a verdade do Filho de Deus. por isso que também nós precisamos, procurar, estudar a doutrina da igreja, o catecismo da igreja católica, a partir da palavra de Deus, da Bíblia, é um instrumento maravilhoso, para que nós aprendamos, com Jesus Mestre, a verdade da salvação, e possamos assim, também crescer, e amadurecer na fé, porque, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Nós teremos, a capacidade de saber, enfrentar as dificuldades da vida, uma vez, nutridos, pelo alimento da salvação, que o próprio Jesus nos dá, a doutrina da salvação, que a igreja nos ensina, na sua catequese, na sua pregação. Sim, irmãos e irmãs, vamos rezar, a oração, Pai das Misericórdias, e nos confiarmos, ao sagrado coração, do Mestre de Nazaré, que é Jesus. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante, que vos apresentamos, neste momento. acolha este povo, que vem cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas, aqui derramadas, amparai os fracos, e recebei em vossos braços paternos, este filho pródigo, que volta para vós. Dai-nos a graça, de sermos instrumentos, da vossa misericórdia, na vida dos nossos irmãos, para que assim, o vosso nome, seja amado, em nossa família, e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos, por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das Misericórdias, e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Pai das Misericórdias, abençoai os objetos de piedade, que estes vossos filhos e filhas, vos apresentam. Abençoai também a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental, nos ajude a seguir Cristo Mestre, nos ajude a viver com mais entusiasmo, a doutrina da salvação. E sobre vós, irmãos e irmãs, desça, e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filho e Espírito Santo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma